Reportagem Chico Sabe Tudo está aqui no bairro Benoni Rezende em Paulo Afonso, aonde eu vou conversar com Celso e ele vai falar do júri popular do elemento que é suspeito de matar a sua esposa. O que você espera desse júri popular? Boa tarde Celso. Boa tarde Tiago, boa tarde a todos e nós esperamos justiça, né? Porque um crime bárbaro desse não pode ficar impune e quero pedir aqui a todos os jurados que forem estar lá no dia para que dê a pena máxima, né? Pedimos justiça porque não tem condições de uma pessoa dessa ficar impune. Você recebeu essa notícia hoje, já tem uns dias Celso? Sim Tiago, tem uns dias já e eu queria sempre falar com você e toda a imprensa, né? Que precisamos que toda a imprensa esteja presente para que todos saibam a barbaridade que esse cara fez. Esse elemento não pode ficar impune de maneira nenhuma, tá? Então pedimos justiça. A de Deus demora, mas ela não falha. A dos homens pode até falhar, mas a de Deus ela não falha. Já tem quanto tempo que a sua esposa foi morta? Então, nós temos dois anos, né? Foi dia 4 de agosto, então nós temos aí já esse tempo e precisamos de justiça. Espero que os jurados façam a justiça, né? Dê a pena máxima para esse indivíduo. O que você relata nesse crime? Como tudo aconteceu apesar desse sofrimento que ainda você está passando? Era quase o horário do almoço, nós tínhamos pedido o almoço já também. Nosso amigo aqui tem restaurante aqui, trouxe até a comida no dia. E eu estava aqui fora, né? Do lado de fora, minha esposa também, afastada. E aí eu estava com a cabeça baixa quando o Gol Vermelho se aproximou, né? Mas eu vi que era conhecido, né? Que era vizinho. Inclusive o irmão dele trabalhava aqui dentro da oficina, trabalhava comigo. A gente ajudava toda a família, como eu sempre falei. E aí eu não achei nada estranho. Só que quando ele chegou, parou o carro bem próximo a mim aí na frente e já foi abrindo a porta e atirando. Ele não disse nada. Se ele tivesse falado alguma coisa, ou se eu soubesse, né? Pelo menos de alguma coisa, mas não sabia de nada. Que eu estava com a cabeça baixa mexendo no capu do carro. E aí eu recebi os primeiros tiros. Aí eu me abaixei, me livrei de dois. Um acertou o meu braço, né? Como mostrei pra vocês. Inclusive ainda o projétil está aqui ainda. E o outro, quando eu rodei, entrou no peito e saiu embaixo do braço. E os outros tiros pegou na Patrícia. Porque ela gritou. Na hora que ela gritou, eu olhei pra lá pensando que ela tinha corrido pra dentro. Ela foi pra lá. Pra me defender, né? Gritou. Ela falou muito alto. Mas infelizmente esse indivíduo, esse infeliz fez isso aí. Que Deus vai dar recompensa e o jurado também. Nós precisamos que o júri popular dê a sentença máxima pra esse indivíduo. Porque ele não pode ficar impune. E a Patrícia deixou filhos? A Patrícia deixou os três filhos, né? Os três filhos com idades diferentes. E isso tá me deixando, né? Muito preocupado. Porque assim, eu sozinho pra cuidar dos três. E imagine se eu tivesse morrido também, né? Imagine agora os três estar aqui sozinhos. Dois de menores e uma já está de maior, de maior idade. Então é muito difícil pra mim. Tá sendo difícil pra mim. E um meliante, um infeliz desse ainda tá vivo. Ou ainda tá aí, solto. Solto não, está preso aí. Mas não tem nenhuma sentença ainda. Esperamos que o jurado faça a justiça e dê a pena máxima. Que é pra ele pagar pelo crime que ele fez. Então uma pessoa que faz isso com um vizinho. Com uma pessoa que tava ajudando toda a família. Então uma pessoa dessa não merece ficar na sociedade. No meio da sociedade. De maneira nenhuma. E qual o nome dele? É, eles chamavam de Nandinho. E Luiz Fernando de Moraes, eu creio. Por aí. Então é complicado, sabe? Eu espero que faça justiça. E seja feita a justiça. Tá bom? É isso que a gente pede. E toda a família da Patrícia pede justiça. E como você está vendo aí, o Celso, ele só pede justiça. O elemento vai a júri popular e vamos aguardar. E vai ser quando esse júri popular, Celso? É, no próximo dia 14 de setembro, né? Às oito e meia da manhã, no fórum, né? Lá próximo ao hospital, Anaí Alves de Souza. Eu acho que é Adalto Pereira o nome do fórum. Então, precisamos que toda a população que puder compareça. Compareça esse dia, pessoal, para fazermos justiça. Porque a presença de vocês será muito importante. Porque esse crime foi muito bárbaro. Um pai de família, uma mãe de família sendo alvejado por um indivíduo vizinho, rapaz. Sem motivo. Porque se ele tivesse falado comigo alguma coisa que estava perturbando ou que estivesse incomodando, né? Eu acho que o cara tem que ser muito homem e tem que ter berço, né? Porque a educação vem de casa. Se você não tem uma educação em casa, então não adianta. Você pode ir para onde você for. Você sempre vai ter aquilo que você aprendeu na sua casa. A Patrícia, ela morreu com quantos anos? A Patrícia fazia 46 anos. No dia 18 de agosto, ela morreu no dia 4. E dia 18 de agosto, ela fazia 46 anos. Foi um presente de aniversário, né? Olha aí que o infeliz deu. É muito triste você saber de uma coisa dessa, né? E ver isso. Esperamos justiça. Eu peço justiça. E você falou para mim, Celso, que os familiares desse homem que está preso, todos foram embora? Sim. Os que ficavam aqui perto, inclusive que trabalhavam comigo, outros vizinhos também, foram todos embora. Não sei por que razão. Então, algo tem de errado porque, assim, se você não deve nada, por que eu vou embora? Não é? Então, quem fez o crime que tem que pagar? Tem algumas, alguns familiares aí que, assim, se você não deve nada, então você não tem por que correr. Por que a família foi embora toda? Algo tem de errado. Nunca me falaram nada, nunca me disseram nada, então por que fizeram isso? Então, eu acho que uma pessoa que faz isso com um vizinho, com uma pessoa que só ajudava vocês, eu acho que uma pessoa dessa não pode viver em sociedade, de maneira nenhuma. Justiça, justiça, justiça. Obrigado por suas informações e você acompanhou o desabafo de Celso. Ele é o marido da Patrícia. Você sabe muito bem do que aconteceu aqui no bairro Benoni Rezende. Ele bem relatou. Tiago Nascimento, repórter Chico Sabe Tudo, direto do bairro Benoni Rezende, em Paulo Afonso. Olá, eu sou Poliana, sou irmã da Patrícia, que foi assassinada cruelmente aí em Paulo Afonso, no bairro Benoni. E estamos convocando toda a sociedade paulofuncina para que juntos possamos levantar um grito por justiça no julgamento do assassino, que será agora dia 14 de setembro, às 8 horas, no fórum local. Boa noite, me chamo Mônica. Eu sou irmã de Patrícia, que há dois anos atrás foi assassinada no Benoni, aí em Paulo Afonso. Peço a todos os amigos, conhecidos e imprensa, que se unam a gente para que a pessoa, o assassino, que matou minha irmã, tem a pena máxima. Dia 14 de setembro, às 8 horas, no fórum de Paulo Afonso. Aguardo todos lá. Muito obrigada. Gente, meu nome é Hugo, eu sou irmão da Patrícia. Patrícia é aquela mãe de família, é aquela esposa, aquela irmã, aquela prima, que foi assassinada no Benoni Rezende de forma covarde, aonde o seu executor, o assassino, ele irá para a júri popular nesse dia 14 desse mês de setembro. Hoje, estamos fazendo uma corrente de orações para que este assassino pegue a pena máxima. Porque a Patrícia, ela pegou a pena máxima. Ela não encontra-se mais com sua família. Ela não encontra-se mais no seio do seu lar. Seus filhos estão crescendo sem a presença da mãe. Por um ato e atitude de pessoas insanas que acham que portar uma arma quer dizer que é mais do que alguém. A nossa sociedade não aguenta mais tanta injustiça. E acredito, sim, na justiça que irá ser feita dia 14. Por isso, eu gostaria do apoio de todos vocês, que divulguem esse vídeo. Não deixem a memória da minha irmã Patrícia, de uma mãe, de uma esposa, de uma irmã, ficar por isso mesmo, virar uma estatística. Patrícia, Patrícia não está mais conosco. Mas, se Deus há de nos ajudar, e Ele vai nos ajudar, o seu algoz irá pegar a pena máxima. A nossa luta é que Ele pegue a pena máxima. A nossa sociedade não pode mais ficar a mecer de pessoas desse tipo. Pessoas que, na hora de resolver o problema, se resolve com a arma na mão, enquanto existem inúmeras outras formas de resolver esses problemas. Meu pai, Pedro Batista Albuquerque Filho, e minha mãe, Neusa Campos Albuquerque, não estão mais aqui conosco. Graças a Deus. Eles não viram a desgraça que essa pessoa trouxe para a nossa família. Mas, meu pai sempre diz que a Patrícia sempre vai estar viva, como meu pai e como minha mãe, aqui, nos nossos corações.